Olá, aqui é a Carol Stein e hoje eu vim falar sobre um dos temas que eu mais gosto de falar, compostagem. Eu sou apaixonada por esse tema. Desde 2013, na época que eu comecei a fazer minha pós-ingestão ambiental, eu trabalho com compostagem. E eu sinto que a compostagem foi o tema que me fez mais conectar com a terra. Isso porque quando a gente pratica a compostagem, a gente está produzindo a todo momento terra, solo, só que rico em nutrientes. A compostagem é uma coisa muito bonita, porque é como se ela fosse um ato de transmutação. Tudo aquilo que a gente olha e fala, não quero, é lixo, se eu deixar aquilo ficar fedido, através da compostagem, aquilo vira um presente pra gente, aquilo vira adubo, aquilo enriquece o solo, aquilo compõe o solo, aquilo deixa as plantas muito melhor. A compostagem é um ato político, a compostagem é um processo de conexão direta com a terra. Compostar o seu serviço, estando você morando no meio urbano ou no rural, é muito fácil. No meio urbano há diversas formas de se fazer compostagem, em baldes, ou você pode fazer em locários prontos, ou se você ainda quiser, você pode fazer numa praça, no fundo do seu quintal. No meio rural, então, nem se fala, porque as possibilidades se ampliam, assim, exponencialmente. Hoje eu vim mostrar uma forma que eu fiz de um sisteminha de compostagem, que eu tô testando, tô usando a criatividade aqui pra tentar melhorar um solo que eu estou me deparando que é um solo tão, tão ruim. Ruim por quê? Porque ele é todo pedregoso, ele tá todo descoberto, é um solo que tá pobre em nutrientes, é um solo muito ácido, então eu quero usar a compostagem pra melhorar esse solo. Como a gente pode criar com a compostagem, a gente pode colocar os resíduos orgânicos em vários escanteiros, de diversas formas possíveis, pra melhorar o solo, eu fiz um jeito aqui pra tentar melhorar o que acontece aqui. O que acontece aqui? Eu tô num terreno que tem uma declividade natural, então eu pensei, vou aproveitar essa declividade, por que não? Se num terreno como esse, onde o solo tá descoberto, como é esse aqui, a chuva passa, ela vai lavar todos os nutrientes, é a tal da lixiviação. Então, por que não cobrir esse solo e criar umas barreiras pra retenção dessa água? E foi justamente o que acabei fazendo aqui. Eu fiz uns sulcos muito próximo ao quenteiro, justamente pra que esse sulco pudesse reter a água de uma chuva mais forte, e nesse sulco eu vou fazer meu sistema de compostagem junto com muita madeira, muita madeira. Por que madeira? A madeira, ela vai se decompondo com o tempo, liberando nutrientes com o passar do tempo, ajudando nesse sulco a criar todo um sistema mais harmônico, com microvida. E a compostagem junto com a madeira, ela vai contribuir pra que uma complexidade de vida possa ser desenvolvida nesses sulcos. Por estarmos no terreno, então, com declividade, a ideia é que essa declividade natural faça com que esses nutrientes provenientes da decomposição dos resíduos orgânicos, eles cheguem aqui no canteiro. Então, eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Então, aqui é o nosso canteiro. Um canteiro que a terra foi revolvida, adubação com esterco bovino e uma quantidade bastante abundante de matéria orgânica. Tá até quente ainda o solo de ontem. Antes do terreno, então, aqui ó, começa a vala que eu comentei, né? Então, aqui o sulco foi feito, mais ou menos um palmo de 10 centímetros de profundidade, e eu coloquei essas toras de madeira que estavam largadas por aí, pra aproveitar. Entre uma tora e outra, eu fui deixando um espaço de mais ou menos um palmo, pra colocar os resíduos orgânicos. Então, todos os resíduos que vieram lá da cozinha, eu venho colocando aqui e cobrindo com matéria seca. Falta cobrir aqui, né? Pra deixar bem bonitinho. A ideia, então, é justamente essa. O material orgânico vai começando a se decompor, liberando o adubo líquido, né? O biofertilizante natural. Por declividade vai descer, cair lá em direção ao canteiro. As raízes também das plantas vão vir buscar nutrientes aqui. E a madeira vai se decompondo de forma mais lenta, liberando esses nutrientes com o passar do tempo, justamente pra esse canteiro. Além disso, essa vala, né? Como eu comentei, vai estocar água, o que vai colaborar bastante com o processo de irrigação desse terreno. Principalmente num lugar onde aqui é muito, muito quente, como é a Bahia. A ideia, então, da compostagem é produção de solo, né? A produção do adubo rico em nutrientes pras plantas de forma gratuita, livre e criando essa conexão muito profunda entre a gente e a natureza. Então, isso que eu mostrei foi um sistema que eu acabei de criar, uma coisa muito simples, na verdade. Eu vim mais pra compartilhar isso. Vou fazer outros vídeos explicando direitinho a compostagem. Mas eu venho aqui te fazer um chamado. Vamos começar a compostar, olhar pros resíduos com uma forma mais amorosa. Olhar praquilo e ver que aquilo ali, por trás, tem muita abundância. Você imagina transformar aquilo que você chamava de lixo em adubo? Parar de comprar fora, começar a presentear outras pessoas. Fazer com que suas plantas fiquem muito mais bonitas. Por que não? Se você mora em apartamento, dá. Se você mora em casa, dá. Se você mora em sítio, dá. Dá pra fazer em qualquer lugar. Já morei em apartamento, já morei em casa, já morei em sítio. E eu fiz em todos os ambientes. Se você tem dúvida de como, não sabe como iniciar, me escreve que eu te ajudo. Esse é um tema que eu realmente gosto muito. Vamos conectar mais forte com a natureza. Vamos começar a produzir solo. Vem, te chamo. Vamos compostar. Vem, te chamo. Vem, te chamo. Vem, te chamo. Legenda Adriana Zanotto